E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma notícia hoje pela manhã aonde traz a informação sobre a apresentadora Claudete Troiano, que revela sequelas da doença que ela adquiriu vejam só pessoal, antes de mais nada não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like no nosso vídeo e também comentar, deixar também a sua opinião aí sobre tudo isso que vem acontecendo aqui no Brasil referente a essa vacina, tá bom? Ela ainda revelou que não vale pra nada, vejam só, vamos entender tudo agora Claudete Troiano que revelou ter ficado com sequelas da Covid-19 que contraiu o ano passado e até precisou ficar afastada do programa que ela apresenta na RedeTV Nessa quinta-feira ao vivo, a loira contou que o seu olfato praticamente desapareceu E durante a preparação de um molho na cozinha, Claudete Troiano revelou que o vinagre era o toque especial para dar o aroma ao prato mas confessou, não conseguiu mais apreciar esse momento Tá sentindo daí? Indagou a apresentadora para Fernando Fontana Olha só, galerinha, ela ainda confessou que poderia colocar a cara dentro da panela que não conseguiria sentir cheiro e disse que estava com muita raiva Acrescentou Claudete Troiano que contraiu a Covid-19 em julho do ano passado Olha aí, galerinha, mais uma informação de última hora Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau, pessoal Tchau, tchau